Fala galera, eu sou o Felipe Ribeiro, sou professor de guitarra e hoje eu estou aqui para te apresentar a técnica de sweep junto com a técnica de hammer-on e pull-off. Sweep, a gente vai varrer as notas e o hammer-on a gente vai fazer os ligados, as sementes e descementes, ou seja, batendo e puxando para baixo. Vamos lá então. Sweep aqui é uma atriz de lá. Eu vou fazer o sweep bem devagar. E agora, hammer-on e puxando para trás. Legal? É isso aí. Hammer-on, pull-off, mais a técnica de sweep. Milliarden. Aranha-a-a-a. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.